O atacante Daniel Santos, mas o Patrick deu aquela pressão pra cima dele, bola foi na área, na cara do goleiro, olha o toque, a bola vai entrando, olha o gol! Gol, Demis, gol do Esporte Brasil, capixaba, na frente essa bola com o William Souto, ele pelo alto, a bola subiu, vai chegar o Rafael, vai disputar com o goleiro, levou a melhor, o Rafael levou a melhor em cima do Lindenberg, sobrou, para o Júlio, caprichou, cruzamento na área, passou o toque, golaço! Gol, gol! Esporte, ativa, 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 ativa! Um belíssimo gol do Louis Silipe, um... Edson, é com você, visualizou, preparou a jogada, botou na frente pro Rafael, cadê a canta na área, preparou-se ao goleiro, gol! Ativa, 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 ativa! O Williams, outra explosão do coração, vibra a torcida Grenar, Grenamor faz a festa, vira, 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 é Grenamor, ativa é o time do amor, e é o time da virada também, dois a um, diga aí, Miquimba! Tchau! Tchau!